Olá, vamos usar a sequência aqui e vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que esse movimento aqui, dá para a gente alterar ele de uma forma um pouco diferenciada, é interessante se ele levasse apenas um braço para mandar ela e esse outro braço dele ficasse, por exemplo, inclinado dessa forma, como se ele estivesse tomando ali, de certa forma, um impulso, acho que fica um pouco mais realista. Então, isso tudo faz diferença, que são todos esses pequenos detalhes juntos, ele faz uma boa diferença. Então, mais ou menos dessa forma aqui, a perna até menos envergada, está muito envergada. Pronto, acho que assim seria o ideal para ele fazer o efeito. Dá a impressão que ele está levando aquele braço para trás, para realmente lançar o efeito. Beleza. Opa, ali não, CTRL Z, porque aqui eu mexi duas vezes, até poderia ser, depois que ele chegasse, mas é bom dar um único movimento. Então, aqui, botão direito, limpar pose, clica na pose última onde estava trabalhando, se deixar a linha andar, você mexer automaticamente, ele vai colocar um quadro-chave, como aconteceu. Perfeito. Aqui você pode corrigir, não tem problema, clica na pose, usa a lupa. Aqui está um pouco desajustado, já expliquei que é normal ele até desajustar dessa forma. Perfeito. Ok, CTRL 2, tenho ali o ajuste novamente daquela área. Ok, agora para ele lançar, deveria ser um pouco mais rápido, né? E como que eu faço ficar mais rápido? Colocando menos quadro. Beleza. Vamos só dar um último ajuste aqui, que vai ser para o braço. Esse braço, ele deveria ficar um pouquinho mais para trás, assim, como se ele ficasse para trás da cabeça, para o lançamento do objeto. E a bolinha aqui, obviamente, então, mudar de posição. Então, desbloqueia a camada dela e arrasta ela para o local de onde ela deve partir. Perfeito. Daqui, então, vai vir o nosso efeito da bolinha. Então, o movimento que ele deve fazer é agora de envio dela. Vou colocar aqui com poucos quadros, até os 55 mais ou menos, seleciono os dois e insiro o quadro. Melhor, vamos fazer por parte, porque aqui eu vou inserir quadro de posição. Então, botão direito, inserir pose. Aqui em cima eu vou inserir um quadro também, só que um quadro chave posição, para que eu possa alterar depois, obviamente, a posição do meu poder. Vou bloquear, manter restrito. Perfeito. Aqui, então, na armadura, vou pegar a ferramenta de rotacionar. Vou rotacionar ela para a frente, como se ele estivesse mandando, né? E, obviamente, também posicionar ele mais para cá. Seria mais ou menos essa área aqui. Está dando uma mensagem aqui de salvar automático. Eu vou até salvar para garantir isso aqui. Essa versão CS6, ela tem essa vantagem que salva de forma automática, porque nas outras, antigamente, eu mesmo já perdi muito projeto fazendo aí no flash, porque ele não salvava os projetos. Então, essa versão teve essa melhora aí. Beleza. Então, ele já está fazendo aqui o movimento que eu queria que fosse feito. Agora, mexer nas partes do corpo, braço e perna, para melhor ajuste. Então, esse braço aqui, por exemplo, vou pegar a ferramenta de seleção agora. Esse braço, eu quero ele um pouco aqui para frente. Beleza. Esse outro, eu vou deixar esse braço para trás. Tem que tomar cuidado que, se ele girar o braço na posição inversa, nós vamos ter que usar aquele mesmo método que nós usamos de mais de um quadro ali. Então, tem que ajustar para que aquilo não aconteça. Ok. Esse braço que ele lançou, fica um pouquinho, pode ser até aqui embaixo mesmo, mas um pouquinho inclinado assim. Acho que aqui já é meio que suficiente para trabalhar com ele. Opa, CTRL Z. Um pouco mais para baixo, inclinado aqui. Ok. O problema da junta que nós fizemos é que ela proporciona, nesse caso, uma rotação 360 graus. O que, na hora de fazer edição, dá um pouquinho de trabalho aqui até acertar. Olha lá. Ele gira para o lado inverso, onde você não quer. Vou acabar que vai ter que aproximar ali para colocar. Agora foi onde eu queria. Isso. Beleza. Então, ele está dando esse movimento do envio. Ok. Até agora, nenhum braço girando o inverso não. Perfeito. Próxima aula, a gente vai dar continuidade. Próxima aula, a gente vai dar um número de